Fundamentos para o trigo sinalizam alta em breve. Vlami Brandalize explica pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural acessando o site paracaturural.com e cadastrando o seu e-mail para receber sempre as novas publicações. Acesse paracaturural.com Mercado Agrícola Entre os dias 14 e 18 de outubro houve pouco avanço na colheita do trigo no Rio Grande do Sul. As chuvas recorrentes foram o principal motivo. Isso trouxe apreensão ao mercado em relação à qualidade do produto a ser colhido. A Emater do Rio Grande do Sul disse na última quinta-feira 17 que boa parte das lavouras podem não ter sido tão prejudicadas. Mas o excesso de umidade na colheita é sempre um fator de preocupação. Na Argentina, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, apesar das boas chuvas recentes, as lavouras em desenvolvimento mais adiantadas já têm perdas irreversíveis. Vale lembrar que o Paraná já teve a sua safra comprometida pelo clima adverso. Conforme fontes ligadas ao mercado, desde a semana anterior, já se observa uma oferta de trigo da safra nova do Rio Grande do Sul. A qualidade, antes das chuvas, era de boa a excelente. À medida que a ceifa avançou, a qualidade despencou. Como o pH se manteve acima de 77, 78 e como havia pouco trigo colhido, na grande maioria dos armazéns, os trigos foram misturados. Com isso, perdeu-se a referência do pouco trigo bom que se tinha, disse a fonte. Muitas cargas foram devolvidas pelos moinhos no início da semana, devido às baixas classificações. No momento, os agentes evitam arriscar uma previsão quanto à qualidade do que ainda está no campo. No entanto, com a meteorologia indicando clima favorável nos próximos dias, a expectativa é de melhora, conforme as informações de safras e mercado. O mercado do trigo em Chicago segue em baixa, com poucos negócios sendo registrados. No entanto, a tendência é de recuperação para o setor. Vlami Brandalice destaca que, além da produção mundial, que será limitada, a Rússia irá limitar a exportação, o que tornará a oferta ainda mais apertada. Mercado do trigo também teve as notícias da Rússia aumentando os impostos de exportação para segurar trigo interno e dando sinais para o setor do trigo que tem que controlar as vendas externas para não faltar trigo interno ou para não pressionar a inflação interna. Então, o mercado do trigo, que nessa semana está seguindo a linha do mercado de Chicago, que teve uma linha de pressão de baixa nas comodas agrícolas, mas os fundamentos do trigo seguem positivos lá fora. E aqui dentro, o produtor gaúcho agora esperando voltar a colheita efetiva, que o tempo abrindo vai dar condições para colher nesses próximos dias aí para ver como vem a safra. A safra estava em boas, há excelentes condições, teve muita chuva nessa reta final, pode ter prejudicado a qualidade do trigo. O mercado do trigo segue com poucos negócios efetivos, mercado variando de R$ 1.400 a R$ 1.500 a tonelada, vendedor querendo mais, comprador querendo pagar menos, queda de braço, moinho, levando da mão para a boca nesse momento aí. É o mercado nosso, amigo trigo. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um PIX para o 38991810123. Essa é a chave PIX do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim, Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer eu cheguei lá espiritualmente, seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? O orgulho vai te impedir de crescer, porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser um amigo melhor, ou como eu posso ser um chefe melhor, como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo. É. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural